LESHA 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 Fica ligado, pode vir que eu já tô pronta Não sou recado, mas você tem que dar conta Sua tsunami, você resume a onda Eu sou do tipo de mulher que sempre é pronta Sou perigo iminente, faço tua mente Pra você fazer o que eu quiser Fada ainda sente meio inconsequente Mas eu sei fazer aquilo que cê quer Cê quer um pouquinho Sentir o gostinho Brincar no parquinho Cuidado pra ser um oficia em mim Cê quer um pouquinho Sentir o gostinho Brincar no parquinho Cuidado pra ser um oficia em mim